Essa moça, Juliette, porque acharam um pouco parecida com você na foto, você gostou da Juliette? Se tudo der certo, eu quero que ela seja meu futuro ex-afer, é que eu só preciso, é dois beijinhos É dois beijinhos pra eu ter um milhão de seguidor, entendeu? É isso que eu preciso, é, quero, nossa, quero muito Mas tudo bem, essas coisas produzidas de Globo, eu não gosto disso não Você acha ela bem produzida, bem produto? Eu acho bem, sabe Globo, sabe gente produzida, sabe, olha, vamos fazer certo, Nordestina, e vai falar, e vai acontecer, eu acho muito assim, escola Mas você não acha ela espontânea assim? Porque eu achei ela bem espontânea no programa, não tive essa imagem assim, produzida Então eu acho que, sabe de uma coisa, sou artista, meu irmão Então esse pessoal do Big Brother, que vai fazer reality, que quer aparecer Salva algumas coisas, mas é um pessoal que quer aparecer, não quer ser artista Então assim, igual de Juliette Não acrescentem nada Não... Não... Não explica nada E é Juliette É algo passageiro, daqui a pouco Some ninguém... É Juliette É Juliette É Juliette Entendeu? É diferente de você falar de uma Marina Lima, de uma... Então já tem a Elza Soares, uma artista É Juliette Juliette DVD? Fala Marcão Cara, olha, eu não consigo acreditar, mas o cara que tá assistindo o vídeo, ele não curtiu e não se inscreveu, você acredita? Ah não, de novo isso? Toda hora acontece essa porcaria? Eu não aguento mais, cara Acho que o mínimo que ele tinha que fazer é se inscrever aqui, curtir o vídeo e ir lá no nosso canal oficial pra poder se inscrever lá também, né? Não, a gente se esforça, né? Realmente isso é o mínimo que a pessoa pode fazer por nós Isso, e tá até o link na descrição, eu não sei como não fez isso ainda, viu? Mas é isso, espero que as pessoas entendam Falou, abraço Falou, Marcão Tchau Daqui a pouco a gente tá junto